Desenho pra entregar pra ele. Imagina! Aí galera, saindo agora de São Paulo, estamos indo pro aeroporto, a caminho de Goiânia pra fazer o nosso leilão do nosso hospital lá do HCG, Francisco Camargo. Vai ser uma noite muito especial, tá indo muita gente bacana, muita gente que tem a ver, que tem o coração do bem. E com certeza, hoje vamos dar mais um passo na construção desse hospital, que já está mais ou menos com 25% a 30% construído. Já falei aqui algumas vezes, já estamos até atendendo, já alguns casos, exames, já estamos fazendo, enfim. Um hospital que depois vou deixar os dados pra vocês aqui. Tratamento totalmente gratuito pras pessoas necessitadas. Um hospital que o povo de Goiás merece ter. Hospital do Câncer de Goiás, Francisco Camargo. Vamos dar esse presente pra Goiás. Tamo indo, tamo chegando.